Eu amo aquela hora que me chamas de maridão Quando falas que eu sou todo teu E também, quando sabes que você é toda minha E também, quando sabes que você é toda minha Agora penso a tua mão, vamos anhelar Vamos mostrar pra todo mundo que a gente merece Marcelina, tamo já casarei Agora é hora, é hora Como é que é Jackson? Marcelina, tamo já anhelarei Agora é hora, é hora Como é que é Jackson? Come to Rock Music Os meus cortais, os teus cortais vão se sentir felizes E eu vou realizar o meu sonho Por ter uma esposa bonita Como você, vou ter uma sogra mais linda Agora penso a tua mão, vamos anhelar Vamos mostrar pra todo mundo que a gente merece Marcelina, tamo já casarei Agora é hora, é hora Tu mais que itcham Marcelina Tão muita anhelarei Agora é hora. Tu mais que allá Marcelina Tá muito a casarei Agora é hora Tão muita anhelarei Estamos on a lade Agora, agora You make it Jackson